E aí galerinha, tudo bom com vocês? Aqui eu falo o Rido Oculto e bora mais um vídeo de Hearthstone. E galera, bora dar continuidade então aqui com a nossa parte 2 do nosso deck de Tolkien Druida. Druida, Druid, enfim, é o Druida de Tolkien aí, vocês já viram na primeira parte do primeiro vídeo. E se vocês não assistiram ao primeiro vídeo, por favor assistam, porque a primeira parte ficou bem legal, certo? Nós fizemos 4 partidas e eu não vou dar mais spoiler do que isso, se vocês quiserem saber, assistam lá pra vocês terem mais ou menos uma ideia de como eu me saí com o deck, né? Ou assistam isso daqui primeiro, depois deem uma olhada no outro, vocês que escolhem. Preferivo assistir o outro primeiro, porque no outro vocês vão ter minhas primeiras impressões do deck, entre aspas. E aqui eu já tenho um pouquinho mais de experiência, né? Ameaça replicante, ok. Estamos contra um Hunter, a gente ainda não tinha enfrentado um Hunter. Eu acho que essas duas magias aqui nessa mão inicial não vão me ajudar tanto. Isso daqui são ótimas sequências, mas o maior problema mesmo é o custo 1 e 2 que eu não tenho na minha mão. Eu até tenho um 2 aqui, mas esse daqui o ideal é pra você usar pra buffar, em vez de usar pra invocar uma panterinha 3 barra 2, né? Então vamos ligar e torcer pra que venha o custo 1 e o custo 2. Pelo menos um custo 2, tá ligado? Aí, o custo 2... Aí, boa garoto! Nossa, aí sim, hein? Senti firmeza agora. Senti firmeza. E o cara não começou com nada no turno 1. Isso me ajuda bastante a ter o início, né? A ter a iniciativa e poder começar a controlar a board baseado nessa iniciativa que eu já tenho, né? Já que pro token druid, assim como o Zul Warlock, né? Você normalmente quer ter o controle da board. Porque você quer acumular criaturinhas, né? Cara, eu tô quase fazendo a necromecânica aqui, velho. Mas eu acho que melhor eu esperar. Principalmente agora que eu comprei esse explodidor. Porque eu posso fazer coin, explodidor e depois fazer a ameaça replicante. Ou até mesmo já fazer um rugido, né? Ok, eu acho que eu vou fazer coin e explodidor mesmo. É uma play mais forte do que... Fazer a microtécnica do controle. Por quê? Porque no próximo turno já tem outro custo 4, né? E eu posso já usar pra trocar aqui, né? Ele pode trocar aqui, e aí eu coloco aqui, troco aqui, e já fico com mais criaturas na mesa. E o hunter não tem tanta facilidade, assim, de controlar a minha board. A não ser, é claro, que seja um secret hunter e tenha um, né? Uma armadilha explosiva ali, aí eu tô bem lascado, né? Eu posso esperar pra ativar a armadilha explosiva bufando as minhas criaturas pra que elas não morram, né? Mas isso daí é um pouquinho lento, né? O que será que eu estou falando? Ok. Meu maior problema agora... Hum, isso aí foi bem complicado, hein, velho? Bem triste. Meu maior problema agora é... Ele, de repente, conseguir fazer algo que eu não tô esperando, que seria, por exemplo... Um Zilex, né? Um Zilex seria bem problemático, porque ele vai recuperar muita vida. E ele pode ter comprado o Zilex neste momento, né? Tem um 3 barra 3 aqui. Eu acho que eu vou fazer as trocas mais saudáveis pra mim. Que é não deixar essa criatura na mesa, pra ele não colocar um Zilex, já dar um daninho nele. Ficar com mais criaturas na mesa. No próximo turno eu tenho um rugido e um poder heróico, que vai dar 3... 6... 9... 12... 15... 17... 17 de dano é muito dano, tá? Ele vai ficar com 8 de vida, né? Não, ele vai ficar com 6 de vida. Torcer pra que ele não coloque o Zilex agora. Porque se ele colocar o Zilex agora, eu tô um pouco lascado. É, isso aí é igualmente ruim, porque ele pode ter... Ok, isso também é bem ruim. Ele vai trocar. Ok, trocou no meu 0,2. E tomou 2 de dano, que era exatamente a quantidade de dano que ele já daria antes, né? Eu vou fazer o seguinte, como eu comprei isso aqui... Eu vou fazer assim. Porque eu já dou o dano nele agora. Eu vou matar isso aqui. E eu duvido que ele consiga lidar com essa board inteira. Ele pode até lidar com mais de uma criatura. Talvez até com a metade das criaturas. Mas com a board inteira eu acho que não. Principalmente porque tem 2, 2, barra 3 aqui, né? Ok. Ele pode ativar os últimos suspiros disso aqui. Ai, meu Deus do céu. Ele vai matar... 3 criaturas. É, ele vai matar 3 criaturas. Caralho, velho. Só porque eu falei que ele ia matar pelo menos metade. Ok. Eu tenho 2 rugidos e eu matei ele, né? 2, 4, 6. Aí vai ser mais 6, né? Dá 12. É, exatamente. Matamos o Hunter. Caralho, velho. Esse maluco tava com muita sorte. Se ele tivesse colocado o Zilex aqui eu teria ficado mais chateado ainda, né? Do que ele fazer desse jeito. Porque o Zilex com certeza faria ele sobreviver por conta do Lifesteal, né? Mais o Lifesteal do que o Taunt e o Escudo Divino, né? Claro que o Taunt e o Escudo Divino ajudam pra caramba. Porque ele vai matar a primeira criatura sem levar dano. A segunda criatura que eu vou jogar nele não vai matar ele logo de cara. Apesar de que eu acho que até mataria porque eu ia usar 2 rugidos, né? Talvez ele morresse do mesmo jeito. Não sei. Tem que ver as contas. Porque eu tenho que ver quanto ele ia recuperar de vida. E quanto de dano ainda sobrar pra mim poder matar ele, né? Então, é complicado. Tá, isso aqui com certeza na mão inicial não é bom. Esse cara eu não gosto muito e o rugido também não. A gente quer custo 1, 2, 3, 4, né? Se a gente conseguir pegar. E pelo que eu percebi, todas as partidas até agora que eu joguei, eu comecei com a moeda. Eu posso estar enganado. Se alguém assistiu e lembrar, comenta aí pra mim se todas as partidas eu tava com a moeda. Porque parece que todas as partidas eu tava com a moeda, velho. O que é bem esquisito. Isso não é exatamente tão normal. Não. Posso fazer coin isso daqui, fazer duas vezes. Eu acho que eu vou começar com a cristalizadora mesmo. Essa carta aqui é muito chata, velho. Pra mim lidar nesse começo. Porque as minhas criaturas tem pouco dano, né? Então ele vai ganhar muita armadura por causa desse desgraçadinho aí. E se ele não der um assemble nisso daí e deixar esse bicho vivo por mais tempo, né? Tem como ele fazer isso. Não é tão comum, mas ele consegue, né? Depende do deck do cara. Já vai ganhar mais dois de armadura. Eu posso dar poder herói e já matar essa porra aí. Acho que talvez seria até o mais sensato pela minha parte. Torcer pra que ele não compre essa desgraça de novo, né? Porque ele tem dois. Ele pode comprar, né? Próximo turno eu tenho os guardiões do blá 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 aqui, né? Guarda da entrada onírica. E essa menininha. Nossa, só tem Bomb Warrior. Só tem fucking Bomb Warrior, velho. What the fuck, jogo? O que que está acontecendo? Eu precisava comprar... Ele vai matar uma das criaturas. Não vai valer a pena eu, neste momento... Eu poderia ter colocado o Mekanguru, em vez dessa menininha, né? Pra eu poder dar a Assemble aqui. Assemble é o magnético, né? Hum, comprou aquela menininha 3 barra 3. Ou aquela 4... Custo 4... Que é 5 barra 5 no turno que ela entra. E depois é 2 barra 5, né? Enfim, não sei qual que ele comprou. Espero que não tenha sido o Zilex. Espero que não tenha sido o Zilex, mas... A chance de ser o Zilex é grande também. A menos que ele não tenha o Zilex no deck dele. O que é possível, né? Cara, ele não trocou. Então, eu vou fazer isso aqui sim, velho. Eu vou tirar ali, porque se foi o Zilex que ele comprou... Isso teria sido muito ruim pra mim, né? O fato dele dar a Assemble naquele dali, porque ele recuperaria... Não é nem recuperar a vida, porque ele não perdeu vida. Mas seria uma criatura ainda maior. Com Life Steal e Taunt que eu teria que matar, né? E então... Não seria legal. Ele dar a Assemble com o Zilex num... Um Goblin de corda. Eu acho que eu consigo matar o Crowley. Exato. Vou ficar com quatro... Ele vai ficar com cinco... Ai, meu Deus. Eu vou perder um pouco matando o Crowley, mas eu consigo matar. A gente não tá numa situação tão ruim quanto eu tava da última vez. Por causa desse carinha aqui, né? Na verdade, eu acho que eu vou ter que matar... Porque isso aqui vai voltar três... Quatro criaturas, né? Três, mas uma canguru, quatro. Então, eu preciso de quatro slots na mesa. Então, eu vou ter que matar assim. Porque isso aqui... É... Deixaria minha board fludada, né? É melhor deixar isso aqui vivo agora. Pra... Quase ele der uma briga ou... Se ele der um Warpath, a gente tá ferrado, né? Não é o caminho da guerra lá. Mas tudo bem. Não sei se eu troquei da melhor forma, não, velho. Provavelmente não. Não pensei direito. Eu queria muito um buff agora, velho. Pra gente tirar a vida desse desgraçado logo. Mas tá complicado. Se a gente comprasse aquela cartinha custo dois... Que pode dar um mais um pras criaturas, seria muito bom agora. Até outro... Outra alma da floresta seria muito bom, na real. Ok, ele colocou esse carinha aí. Ele quer que eu troque aqui. Ele tá me baitando. Eu tenho quase certeza de que ele tá me baitando. Então, ao invés de trocar isso, eu vou trocar isso. Ou não. Eu acho que eu vou trocar assim, galera. Porque essa criatura, ela é... Até certo ponto, bem chata pra ele, né? Eu acho que eu vou fazer poder heróico. Não quero fludar muito essa board. Por quê? A board já tá boa. Entende? Pra gente buffar e tudo mais. Claro, ter mais duas criaturas seria excelente, né? Se a gente desse um rugido agora, era capaz até dele morrer. Não, ele morreu, ele não morria. É, eu achei que ele tava me baitando pra ele poder dar uma briga ou algo do tipo. Mas, na real, ele tava só esperando o Dr. Kabum mesmo. E a gente tá bem ferrado. Olha o que a gente comprou, velho. Olha o lixo que a gente comprou. A menos que venha aquele lacaio que dá magias. E não veio, né? Claro que não. Ai, porque viria, não é mesmo? Cara, meu Deus do céu. Olha como é que essa board tá muito lixosa pra mim. No sentido de que eu não tenho dano pra dar nele, tá ligado? Se eu tivesse comprado um buffzinho, essa board estaria excelente. Mas eu não comprei dessa vez. E da outra vez, eu só comprei buffs, né, velho. Se eu tivesse mais uma alma da floresta, essa board já tava excelente. Mas eu não comprei a porra da alma da floresta, né? Não comprei. Pra que que eu compraria? Não preciso da alma da floresta. Ai, agora ele comprou o trilho da guerra. Eu acho que ele já tava com o negócio na mão. Só chora. Aqui, ele vai matar tudo ainda, né, velho. Pior que ele pode fazer o poder heróico dele. Nossa, ele não fez. Ele podia ter feito o poder heróico e matado aqui. Ainda ficava dois micro-robôs pra ele ali. Agora vem o click-clack. Quem quer um abraço? Quem quer um abraço? Só quero um abraço. Olha. Posso dar click-clack, click-clack, click-clack. Aí eu buffo os três. E eles demoram mais pra morrer pros Warpaths, né? Claro que se ele der uma briga e o Warpath é meio ruim, né? Mas eu não sei se... Eu acho que do deck de Bomb Warrior não tem briga. Mas esse cara pode ter colocado, entende? Esse que é o negócio. Sempre tem a chance. Ok, vamos ver no que ele vai trocar. Se ele trocar aqui... É que ele vai bater com a arma, né, no caso. Ele vai matar aqui, né? Tudo bem. Aí eu dou dois click-clacks aqui e um click-clack aqui. Só pra isso aqui ficar vivo e matar aqui, né? Já comprei a bomba, ok. É até bom comprar as bombas. Nossa, comprei as duas. Porque... Eu mato ele com o rugido? Não, não mato, né? Porque eu tenho dois, né? Aí o rugido vai dar... Um, dois, três, quatro. Vai dar oito. Então vai dar dez. Não vou matar, né? Próximo turno eu até consigo matar, então. Eu vou matar aqui. Sei que eu não deveria estar trocando nesse momento, principalmente porque eu tô quase matando ele. Mas é porque aqui já tá muito bom, entende? Ele não consegue lidar com isso aqui com facilidade. Claro, ele pode dar uma briga, mas a briga ainda vai deixar os bichinhos na mesa. Aí ele pode dar o Warpath depois? Pode. Mas aí eu... Enfim, se ele... Né? Eu ter atacado o Face agora não faria muita diferença se ele fizer isso aí tudo, né? Então faz mais diferença eu matar aquela criatura dele agora. Pra eu, de repente, não acabar me ferrando por ter deixado ela viva, né? Do que eu simplesmente atacar a Face. Apesar de que deixar aquele... Aquele Elec ali na mesa... Eu acho que também não tinha tanto perigo assim, não. Ele vai dar o Warpath? Quatro vezes? Não, o Dr. Kabum. É, o Dr. Kabum, ele era um problema, tá vendo só? Mas a gente matou ele. Porque a gente tem... Seis. Oito. Ah, isso daqui tem... Nossa! Ainda bem que eu... Nossa, ainda bem que eu comprei as bombas naquele momento. Ainda bem que eu matei o Elec dele, velho. Ainda bem que eu matei o Elec dele. Se ele conseguir matar isso aqui... Isso aqui vai voltar... Quatro micro-robombas aqui. Micro-robôs, na verdade. Nice! Ele matou! Isso é muito bom pra mim. Porque eu... Ai, não foi tão bom assim agora. Caralho, compra mais um buff. Mais um buff. Mais um rugido. Mais um rugido. Mais um rugido. Rugido! Ok, calma, calma. Que isso aqui também não é ruim. A gente vai ter mais três de ataque. Então aqui vai dar quatro. Oito. Doze. Doze. Quatro, oito. Dezesseis. Dezesseis com mais dois. Dezesseis com dois. Dá dezoito. Ele tem exatamente dezoito de vida. Cara, o maluco vai ficar muito bravo. Ele vai ficar muito bravo, velho. Na real. Eu tenho muito mais dano, né? Eu tenho... Vinte e dois. Ah, então tá bom. Ah, eu contei errado a quantidade de mana que eu tinha. Bom, tinha mais dano do que eu contei. Mas tudo bem. Mesmo se eu só tivesse como usar dois, né? Dos buffs. Ainda assim eu teria... Como é que fala? Matado ele. Mas tá bom. Passou um pouquinho mais do dano. Melhor do que... Faltar, né? Bom, eu esqueci de ativar o deck tracker pra vocês. Poxa, desculpa, galera. Ativei agora. Mas tá bom. Contra... Morgol. Morgol. Hora da lição, jovem. A floresta contra-ataca. Tá, isso aqui é bem bom. Isso aqui também é bem bom. Porém, eu não quero isso exatamente na minha mão inicial. Eu quero comprar quando eu já tiver coisas na mesa. Pode ser jogo. Que tal? Hã? Beleza? Coloco as coisas na mesa. Depois você me dá essa porrinha toda aí que você me deu. Que tal? Não vai me deixar isso daí só no final do deck. Ok. Ele começou de novo com essa menininha aí, né? Eu não sei nem se é o mesmo cara que a gente enfrentou. Porque como eu tô gravando no mesmo dia, pode ser que seja o mesmo cara que a gente já enfrentou, né? Apesar de que não. Porque ele não tinha aprendiz da Bruxa Dourada. Pode ser a segunda carta dele, né? Ele pode usar duas disso aqui no deck. Eu acho que é o deck de Murlocs, então. Se isso aqui for um deck padrão, deve ser o deck de Murlocs, né? Mas eu sinceramente não tenho nem ideia. E agora? Uso isso aqui ou uso isso aqui? Acho que isso aqui é melhor pro próximo turno, né? Apesar de que no próximo turno eu tenho... Eu tenho isso aqui, né? Que seria melhor do que isso aqui. Apesar de que eu posso fazer isso aqui e esperar, né? Zap? Ok. Então é o Murloc... Dois zaps. É o Murloc... Blá, blá, blá... Shaman lá. Caralho! What the fuck? Vamos ver o que a gente pega aqui. Ah, agora eu peguei essa porra, né? Eu queria aquele lá que invocasse um custo 2. Isso ou isso? Acho que eu vou pegar isso aqui. Apesar de que o outro era melhor, eu acho. Mas no próximo turno eu já posso usar isso aqui, na real. Não adianta atacar nenhum dos dois, porque vai curar, né? Então vai face. Eu posso usar isso aqui no próximo turno ou eu posso usar isso aqui e nisso aqui? Entende? Então... Né? Temos possibilidades. Invocar os arvorosos seria bom? Seria muito bom. Eu até pensei. Mas como eu já tenho uma board relativamente legal pra bufar, vale a pena eu já ter isso aqui na mão. Certo? Nossa, aí eu comprei o outro. Gasto toda a mana agora, velho? Sim. Próximo turno eu posso buffar e dar poder heróico. É melhor já ter feito assim agora. Apesar que ele pode dar uma bagata aqui. Ai, meu Deus do céu. Ele vai comprar o carinha lá e vai dar um Lightning Storm. Ai, não. Por que, Deus? Despedirei seu braço. Ok. Isso aí não foi muito legal pra mim, mas... Até que, na medida das possibilidades, não foi tão ruim. Tá nice. Eu tenho duas patadas na mão. Ok. Como que eu faço aqui? Eu dou uma patada aqui? Ou eu dou face? Se eu der aqui, aí eu... Se eu der feio... Vamos contar. Aqui eu bato... Não, vai ter que ser ali mesmo. Tá certo. Pra eu não perder dano, né? Então vamos lá. Aí, agora... Eu poderia, na verdade, ter dado aqui pra não perder a criatura, né? É. Aqui eu vou perder minhas duas criaturas, né? O que não é legal, mas... Tá bom até. A gente tem quatro criaturinhas que podem voltar aqui, né? Ok. E já vão voltar agora. Que até que, pra mim, foi muito bom, na real. Cacetada, jogo. Agora eu dou dois Double Buffs pra eles. Não vou conseguir matar ele agora nesse turn. Não vou trocar esses bichinhos aqui, né? E ele morreu. Eu acho, né? Morreu. Da... Rugido e isso daqui. Duvido que ele consiga... É, ele pode eliminar essa Borde, né? Nossa. Não morreu por causa disso aí, né? O reino dos sapos. Um Zilex. Zilex. Sem dar Assemble. Ou dando Assemble. Ou eu dou esse cara aqui. É que Zilex e Poder Herói que é melhor, eu acho, nesse turno, né? Primitivo. Tá, ok. A gente tem um monte de 3-1 e um 3-2, né? Agora a nossa Borde já não tá mais tão segura assim. Ok, calma, calma. Relaxa, relaxa que a gente tá... Estamos safe por enquanto. Ele não tem machinha de remoção. É um deck de Murlocs. No máximo ele tinha aqueles apps lá pra poder usar com aquele carinha lá que ele não comprou, né? O que é muito bom pra mim. Que é o 3-5 lá, custo 4, né? Ou custo 3, alguma coisa assim. Não sei. É uma carta bem roubada. E ele não tá com ela. Ok, um estouro de lava. Nice. E vencemos ele agora, né? Beleza, vencemos. Tá nice. Já voltamos a ter a Estrela Bônus em série, blá blá blá. Vamos fazer mais uma só pra gente já subir pro Rank 15. A menos que eu perca, né? Se eu perder, eu não subo pro Rank 15, porra nenhuma, né? Mas se eu não perder, eu subo. E a gente já sobe com Estrela Bônus. Uh, que legal! Um sacerdote, ok. Um matchup diferente. E ele já tá com a Elise, né? Que é a... A nova heroína do sacerdote, né? Que tá vindo com a nova expansão. Jornada a Uldum. Olodum, sei lá. Não lembro. Cara, eu comecei com a moeda todas as partidas. Eu acho que foi todas as partidas que eu comecei com a moeda. Eu devo tá bugado. Não é possível. No primeiro vídeo, eu acho que foram todas as partidas com a moeda. E nesse vídeo também. Eu posso estar enganado, velho. Eu posso estar enganado. Mas eu acho que não estou. É o More Arms Priest, né? Eu acho. É uma versão de Agro Priest aí esquisita, né? Não sei qual que é a versão, mas... E agora? Eu posso fazer a minha microtécnica. Posso tacar ali. E controlo assim. E aí no próximo turno eu posso fazer isso e isso. Eu não sei exatamente. Porque ele ganhou dois esquilinhos na mão, né? Então... Peraí. Ah, isso aqui não é de sacerdote não, velho. Isso aqui... Ai, a Elise é do Druida. É o mesmo deck que o meu. Meu Deus. Parece muito de sacerdote, cara. Eu não sei por que eu pensei que era de sacerdote. De verdade. Não sei. Estou no craque. Eu não sei por que eu pensei que era sacerdote, velho. De verdade, não sei. De verdade mesmo. E aí eu vi ele jogando essa carta aqui e eu achei estranho mesmo. Falei, ué, mas essa carta não é só de Druida? Aí eu continuei pensando. Aí agora eu olhei o poderóico e falei, cacetada. O que é isso? O que está acontecendo? Ok, ele trocou ali, trocou aqui, trocou acolá. Eu vou colocar as minhas cartas aqui então, né? Próximo turno. Eu posso fazer mais uma carta de costume, né? Então... Peguei um, peguei um, peguei dois, peguei três. Não vou trocar minhas duas cartas numa carta dele, né? Melhor deixar ele trocar as duas cartas nas minhas duas cartas. Tudo bem que ele vai ficar com dois arvorosos na mesa, mas eu tenho muito mais cartas na mesa. Peguem eles. Uh, é, isso aí foi com certeza um problema, né? Mas ele não trocou. Caralho, eu mato ele? Não, né? Deixa eu ver. Eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Seis cartas, né? Seis. Então, aqui vai dar seis. E aqui vai dar seis. Dando doze no total. Aí tem treze, quatorze, com mais três dá dezessete, com mais um dá dezoito. Com mais dois dá vinte. É muito dano, né, velho? Mas como eu não vou matar, é melhor não arriscar porque vai que ele me mata, né? Peguei um. Eu acho que como eu recuperei vida, ele não vai me matar, né? Torcer. Ele pode dar um rugido aqui. O rugido dele vai dar seis. Mais três, nove. Onze. Treze. Quatorze, quinze. Ele foi face. Cara, eu acho que ele não sabe que é um mirror matchup, né? Ou ele tá torcendo pra que eu não tenha a carta que ele acha que eu não tenho. Ok. Por que será que ele pensou que eu tava trocando? Véio, eu não matei ele? Você tá de zoeira. Eu não matei ele, velho. Isso aqui vai voltar só um barra um, né? Eu não matei ele, velho. Eu achei que eu tinha matado ele. De verdade mesmo, eu achei que eu tinha matado ele. Se não, eu tinha trocado esses aqui nesses aqui. Na verdade, nesses aqui, né? Agora, se ele der o rugido, ele tem oito. Ai, meu Deus do céu. Eu morri? Morri, né? Cinco, dez. Dezesseis. É. Dando certinho, velho. Eu achei que eu tinha matado ele. Não! Pois é, galera. Falador passa mal. Eu realmente achei que eu tivesse matado ele. De verdade mesmo. E era um mirror matchup, eu achando que era um... Um sacerdote. Tudo bem, já começou tudo errado essa partida, né? Acho que... Dos malhos, o menor. A gente teve chance, né? Só não... Não foi daquele jeito que eu imaginei. Eu devia ter contado o dano, né? Mas eu realmente achei que a gente tinha o dano, velho. De verdade. Eu falei assim, ah, não vou nem contar, tá ligado? Tenho o dano. Mas não tinha, não. Ele tava com bastante vida ainda, né? Então é isso, galera. Muito obrigado pra quem assistiu até aqui, né? Se vocês gostaram dessa última partida aí, que foi, né? Extremamente vergonhosa. Porque era a partida pra gente subir pro rank 15. E eu desdenhei do meu oponente, achando que ele não sabia o que tava acontecendo. Quando, na verdade, quem não sabia era eu, né? Então, é isso, né? Vocês aprenderam alguma coisa com esse vídeo aqui? Eu aprendi. Aprendi, sim. Então é isso. Muito obrigado. Valeu, falou. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esqueça de deixar o seu joinha, porque isso é muito importante pro canal continuar crescendo e sendo divulgado pelo YouTube. E é isso. Muito obrigado. Valeu, falou. E fui!